Salve, Chaxinha aqui, e nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como eu faço os nodes do bioma do Sulfur Vents. Vale lembrar que esses nodes variam bastante de um pro outro dependendo dos modifiers que você encontrar no seu bioma. Mods como, por exemplo, Monster Life, Reducid Crit, Cannot Be Freeze e Monster Elemental Resistance e Beyond atrapalham bastante. Nemesis e Bloodline também são dois extremamente chatos de se fazer, tá? Boa sorte! Azurite Cavalry, Sulfur Vents. Chegando lá vai ter um safe spot atrás das paredes em um laguinho. Vamos limpar bem aqui. Ativar o encontro e ficar aqui atrás no laguinho. Tem uma abertura aqui embaixo, através dessa parede. Agora é só esperar completar. Completou. Azurite Volt no Sulfur Vents. Chegando no Node você escolhe um lado e fica o mais longe possível. De preferência atrás de alguma parede. Eu gosto de ficar aqui pro lado direito, né? Eu fico nessa reta, em horizontal. Ao Node. Espera nascer as Azurites e vai andando pra frente devagar. E vai andando pra frente devagar. Azurite Fissure, Sulfur Vents. Chegando próximo ao Node. Limpa. O lado que tiver uma ponte é esse lado aqui. O Node já tá ativo. Vamos ficar aqui atrás. E mirar em direção a ponte. Tá, esse é o mapa. Nasceu uma Azurite. Já explodiu. Tem que nascer uma segunda. A partir do momento que nascer a segunda Azurite e a gente matar. Vamos andando até o Node devagar. Matando as Azurites de lá do outro lado. Espera terminar de explodir. Frost Wall. Dragão até a metade do HP. Esqueleto e sai. Espera. E solta o esqueleto lá. Pra cima do dragão. Deu duas bafadas. Vai voltar. Só finalizar. Brennerroth Retreat. No Sulfur Vents. Chegando lá vai ter um Warband de Lightning. É bem perigoso. Sempre que eu chego. Eu já chego dinamitando. Se possível chegar devagar. Dar um Slowdown aqui. Dinamitar. Foi. Brennerroth Base. Vai ser um Warband de Lightning. Bem perigoso. Sempre que eu chego. Eu chego dinamitando. Se possível chegar mais devagar. Dinamite. Foi. Dust Vents. No Sulfur Vents. Chegando lá. Só limpar um lado de fora da sala. Ativar. Frost Wall. Pra se esconder dos tornados. E esperar nascer os Golems. Que tem que matar. Pra terminar o encontro. Vou ficar aqui nessa sala de baixo. Que já tá vazia. Humid Hive. No Sulfur Vents. Esse Node Start automaticamente. Chegando lá. Eu vou procurar por uma sala. E ficar lá. Até acabar. No caso. A sala. Acabou sendo. O próprio corredor que eu vim. Vamos limpar então. Acho que tá bom. Estartar. E voltar. Vou ficar grudado aqui nesse buraco. E mirar através dessa porta. Em direção àquele tornado. De água. E não vai ter mais um momento. Chegando lá vai ter uma estátua. A gente vai se posicionar atrás da estátua. Iniciar o Node. Frost Wall na frente. Esse é bem rápido. Vou nascer alguns golems. Eu vou tacar dinamite para tentar manter os golems stunados. O objetivo é matar a estátua. Morreu a estátua, pego o fóssil o mais rápido possível. Pulsar em Grotto, do Sulphur Vents. O boss de raio muito provavelmente te mata. O Abaksoft também. Os outros bosses são fáceis de fazer. Vou começar o Node. E vamos se esconder aqui em cima. Vamos lá. Vamos lá. O objetivo é matar 3 golems que vão aparecer girando no final do node. Esse dá pra ficar no meio com o frost wall. Então eu vou simplesmente ficar no meio, mas se você preferir escolher um dos lados de fora da sala pra ser mais seguro. São esses 3 golems. Opa, quase tomei uma bomba. Tive que me movimentar. Ruined Cavern and Sulfur Vents. Um node de Harbinger. Começa automaticamente. Vamos ficar o mais distante possível atrás de uma parede. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse node demora um pouco. Vai facilmente de 10 a 15 flares. Colocar uma frost wall. Acabou. Acabou. 3 de um lado e depois os outros 3 do outro. Pode usar dinamite se necessário. Dinamite. Pronto. Underground Stash. Vão ser 3 strongboxes. Eu levo Scroll of Wisdom e Orb of Scouting. Pra poder identificar e dar Scouting nas caixas se necessário. Elas já estão brancas. Só abrir e matar. E aceitar. Whispering Gallery. Sulfur Vents. Esse node objetivo é só ativar a bridge. Depois disso você pode morrer e esperar terminar. Vamos lá. Ratched Camp, o objetivo é só chegar até o final. Bem fácil. Buried Monolith do Super Vents, é só um Node aqui, é só chegar até o final, completa sozinho. E é isso aí galera, se isso te ajudou de alguma forma, você gostou, aperta o botão no gostei, se você não gostou, aperta o botão no gostei também, vou estar streamando diariamente em twitch.tv barra chatinha, vejo vocês lá. Fui!